Olá, tudo bem com você? Hoje vamos meditar em 1 João capítulo 3. O verso 2 começa dizendo que quando Cristo vier, nosso corpo de pecado será transformado e seremos semelhantes a ele. Logo veremos Jesus em glória, face a face. Você crê na volta de Jesus? Busque então uma vida de pureza, de santidade, de comunhão com ele. Verso 4 diz assim, pecado é transgressão da lei. Por quê? Porque para fazer isso a pessoa tem que estar longe de Deus e viver longe de Deus é viver longe daquele que é o único que pode nos dar uma vida de santidade e perdoar nossos pecados. Cristo foi o único ser humano no qual não havia pecado. O verso 5 deixa isso bem claro e o verso 6 diz que quem permanece em Cristo não vive pecando, não vive na prática do pecado. Na verdade o pecado na vida de um cristão, e eu me refiro aqui a atos pecaminosos, não a natureza pecaminosa propriamente, esse pecado é um acidente. Quando o cristão comete um pecado ele se entristece porque ele sabe que magoou o coração daquele que mais o ama e a quem ele mais ama, Jesus. Agora na vida de um ímpio o pecado é uma prática, ele já não se importa com o que faz. Há uma grande diferença aqui. O verso 8 diz que quem vive pecando ou em pecado pertence ao diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Verso 9, não praticar pecado não significa não ter natureza pecaminosa. A vitória só é possível por meio de Cristo. O pecado não se manifesta onde Deus está, por isso a importância de vivermos todo o tempo em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus Cristo, por meio de sua palavra, da oração. Onde a luz brilha, as trevas são expulsas. Verso 10, não procede de Deus, primeiro, quem não pratica a justiça e segundo, quem não ama o seu irmão. Não pode ser cristão quem faz isso. Verso 12, João cita Caim como personagem histórico, ou seja, João também era criacionista. Ele cria no relato literal da criação dos primeiros capítulos de Gênesis, sabia que Adão e Eva e aquelas histórias são realmente um relato histórico, não são uma alegoria, uma lenda, uma parábola ou coisa parecida, como muitos cristãos liberais hoje tentam explicar o livro das origens. Verso 15, quem odeia seu irmão é assassino, e assassinos não herdarão a vida eterna. Simples assim. Portanto, peça que o amor de Deus inunde sua vida para que você possa amar as pessoas. O ódio destrói aquele que odeia. Verso 16, mostra mais uma vez que amor é o que o amor faz. Não basta dizer, temos que praticar o amor, temos que agir. Verso 17, quem diz que daria a vida por um irmão, mas o vê passando necessidade e não faz nada, é mentiroso. O amor de Deus nos leva a amar na prática os nossos irmãos. 18, diz assim, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. João, o apóstolo do amor, não era apenas um apóstolo de palavras, ele amava realmente a igreja e deu a vida por ela. Ele dedicou seu tempo para salvar pessoas. Enfim, nós temos que entender que o amor no cristianismo é uma prática. Verso 20, Deus é maior que nossos sentimentos. Não permita que eles o condenem. Se você já pediu perdão a Deus, não baseie sua experiência cristã em meros sentimentos, mas sim na convicção, na fé, na confiança em um Deus que já se provou digno de nossa confiança. Se ele diz em sua palavra inspirada que ele perdoa e esquece nossos pecados, creia nisso. Mesmo que seu coração tente enganá-lo, mesmo que o inimigo de Deus tente soprar em seus ouvidos ideias erradas sobre Deus e lançar aí na sua mente os pecados do passado, creia que Deus já o perdoou. 22, se estamos em íntima comunhão com Deus e obedecemos aos seus mandamentos, pediremos o que for da vontade dele. A promessa de que nós pediremos e receberemos está condicionada a realmente termos a mente de Cristo e assim, em comunhão com ele, conhecendo bem a palavra dele, a vontade dele, aquilo que nós pedirmos será na verdade uma expressão da vontade dele e poderá, obviamente, ser atendido. 24, o Espírito Santo é prova de que Cristo vive em nós. É o nosso penhor, é o nosso consolador. E, finalmente, o verso 24 garante que os que são batizados no Espírito obedecem a todos os mandamentos de Deus. Se a pessoa afirma que foi batizada no Espírito Santo, a grande evidência disso não são sinais miraculosos, não são shows pirotécnicos, na verdade, o que prova, o que demonstra praticamente, na prática, se a pessoa realmente foi batizada no Espírito Santo, é a obediência a todos os mandamentos de Deus. É uma contradição alguém dizer que foi batizado no Espírito Santo e desobedecer a lei de Deus, a vontade de Deus, que o Espírito Santo implanta em nossa vida, em nosso coração, a lei que ele quer gravar em nosso coração, em nossa mente. Portanto, a fidelidade a Deus é a maior evidência de que nós realmente andamos com ele. Eu sou o pastor Michel Somborges, desejo a você um dia muito feliz, um dia cheio de amor, na companhia do Deus de amor, o nosso Criador e o nosso Salvador.